Quero voltar agora até o bairro de Itapuã, Lorena tá por lá na Dorival Caymmi, porque uma mulher foi feita refém durante a madrugada, teve uma perseguição, ela acabou sendo deixada ali no bairro de Itapuã, justamente na Dorival Caymmi, trecho onde Lorena está agora, que é uma região bem movimentada, principalmente a essa hora da manhã, principal avenida aí do bairro. Me explica direitinho essa história, como é que foi, hein, Lorena? Pois é, Silvana, como você disse, eu tô aqui, né, no bairro de Itapuã e foi aqui que essa história terminou. Aqui, agora pela manhã, a gente observa até a presença de uma viatura, bem aqui na região da Sereia, né, que foi um dos locais, inclusive, onde algumas pessoas pararam pra observar essa situação que terminou por aqui, no final da noite, né, por volta das nove, dez horas da noite de ontem, aqui na Dorival Caymmi. Foi justamente uma viatura que estava em Estela Mares, Silvana, que percebeu uma ação suspeita de um veículo que passava pelo bairro. A perseguição, ela teve início no bairro de Estela Mares, terminou aqui, né, a gente tá até exatamente nesse ponto, né, onde o veículo, onde estava dentro essa mulher que foi feita refém e quatro suspeitos, né, o veículo ali chegou até a bater nesse poste aqui que a gente tá vendo, né, Raimundo Carvalho tá mostrando, bem nessa essa parte aqui dessa sinaleira. No chão, aqui no asfalto, a gente observa até alguns vestígios dessa situação que deixou muita gente assustada, né, porque houve troca de tiros entre a polícia e os suspeitos, né, essa perseguição aí que começou em Estela Mares, terminou aqui, foi uma cena realmente que chamou atenção e assustou todo mundo. Mas, essa história, ela teria começado no bairro de Cassange, quando a vítima estava chegando em casa e foi abordada por esse grupo de bandidos. Ela foi colocada, né, ela já tava dentro do veículo, ela foi levada aí pelos suspeitos e foi obrigada a fazer transferências bancárias enquanto os suspeitos mantinham ela, né, dentro do veículo, passando por diversos bairros daqui de Salvador. Ao passar por Estela Mares, os suspeitos, né, acabaram sendo aí identificados, né, essa viatura que percebeu essa ação suspeita, né, desse veículo, que era um Corolla, né, prata, e aí iniciou-se essa perseguição que terminou aqui no local. Muita gente que passa agora de manhã aqui pela Avenida Dorival Caymmi nem imagina, né, o que aconteceu, apesar dos vestígios, como eu disse, aqui na rua, é, mas a gente pode observar essa questão, né, do policiamento que permanece aqui no local, né, apesar dessa situação ter acontecido ontem à noite. Essa ocorrência, ela foi registrada na delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos e durante essa ação, nessa troca de tiros aí entre a polícia e os suspeitos, dois suspeitos acabaram atingidos. Eles foram levados para o hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, um deles não resistiu aos ferimentos e morreu e a refém, ela foi liberada após, a gente imagina, né, uma situação de muito pânico, de muito terror, é, que infelizmente acabou acontecendo na noite de ontem, graças aí à ação da polícia, né, essa refém pôde ser liberada. Silvana. Obrigada, Lorena. Atualizando pra gente, então, como ela ressaltou o policiamento ali, né, aliás, é comum até a polícia ficar aí nesse trecho da orla, né, e esse ponto aí, onde essa refém foi liberada, inclusive, é muito perto da delegacia de Itapuã, que fica do lado esquerdo, né, justamente do outro lado da câmera, né, ali daquele lado onde estava a viatura, indo por ali, na orla, é menos de 200 metros desse ponto aí pra delegacia de Itapuã.